Se chegastes até aqui, foi porque o Senhor te trouxe para fazer a oração do meio-dia junto comigo sobre esta palavra, no livro de 1 Samuel 2, versículo 2. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar por esta pessoa que está me assistindo agora e quero declarar sobre a vida dela que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus grandioso e não se esquece dos seus filhos. E agora mesmo, todo medo, toda vergonha, toda vontade, meu Deus, que estava trazendo ela para baixo, caia por terra e que venha a tua paz e a tua alegria sobre a vida desta pessoa amada e querida em nome do Senhor Jesus. Se você crê e se você recebe esta oração de todo o coração, digita amém nos comentários e compartilha este vídeo com mais duas pessoas que o Senhor vai trazer aí na sua mente para que você possa ser boca de Deus na vida dela também. E até a próxima oração. Tchau, tchau.